Bom dia, pessoal! Nós estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast semanal sobre higiene ocupacional, pausa para respirar, e hoje nós temos uma convidada aí muito especial, que é a Georgia Rafaela, especialista em equipamentos, proteção respiratória, com muita experiência na bagagem, e hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui juntamente com o Leandro, que vai trazer uma visão aí diferenciada para a gente de como reconhecer os riscos químicos e aplicar isso num programa de proteção respiratória. Então, hoje, queria aí inicialmente receber a nossa convidada, Georgia, seja muito bem-vinda, e conta aí para a gente um pouco de quem que é a Georgia, um pouco da sua experiência, como que é? Bom, está aberto o meu áudio. Pessoal, bom dia, então. Deixa eu ver aqui, só conferir. Ok. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Como você me apresentou, eu acabei me tornando especialista em proteção respiratória, eu sou engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho. Assim que eu formei em ambiental, eu já fui fazer a especialização em segurança do trabalho. Então, eu nem me considero engenheira ambiental, eu sou mesmo, eu sou apaixonada pela segurança do trabalho. E eu tive aí o prazer de começar minhas atividades dentro da área, representando grandes fabricantes, os fabricantes de mais qualidade do mercado, de equipamento de proteção individual. Então, isso... E aí eu atendi a fazer a consultoria, durante 10, 11 anos eu fiz consultoria às empresas aqui da região. Eu moro numa cidade industrial, isso me dá a oportunidade de conhecer inúmeros processos, isso enriquece muito a experiência, o know-how, empresas de tamanhos diferentes, com atividades completamente diferentes. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, aqui a gente tem fundições metalúrgicas, das indústrias, de todas as atividades que eu posso imaginar. Então, eu fazia suporte a essas empresas, desenvolvendo equipamento de proteção individual. Então, cuidando muito das atividades insalubres, né? E aplicando equipamentos que pudessem neutralizar, e quando neutralizar, mas sim reduzir a exposição. A responsabilidade era muito grande, sempre segurança em primeiro lugar, mas também, pra eu conseguir aplicar esses equipamentos, tem que ter uma visão de um todo, 360. Então, tem que fornecer uma solução que seja aplicável, que a empresa consiga aplicar, que você vire as costas e ela consiga manter o que você colocou. Então, não é só colocar num papel, né? No antigo PPR, PPRA, o que ela vai utilizar se você vir as costas, ela não dá conta de fazer aquilo. Então, soluções aplicáveis e ainda que dessem esse possível retorno, né? Uma redução dos gastos com EPI. Então, essa é a minha experiência e eu me tornei especialista em proteção respiratória, porque nessas atividades todas é difícil num processo onde a gente não precisa aplicar proteção respiratória, eu sempre falo isso, porque mesmo que a atividade principal da empresa ela não utilize proteção respiratória, pelo menos na equipe de manutenção ou equipe de emergência, em algum momento ela vai utilizar, logo ela vai precisar de equipamento de proteção respiratória e ela vai precisar desse trabalho sendo aplicado lá. Então, o know-how vem aí de 10 anos atendendo inúmeras empresas, desenvolvendo equipamento especialmente de proteção respiratória, tá? Então, o conhecimento é baseado nas normas, conhecimento de higiene posicional, conhecimento de proteção respiratória e também é muito aprofundado em equipamento de proteção individual. E aí a gente faz o pilar, né? Para que o trabalho consiga ser eficiente. Show, Jorge! Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. Eu acho que é a terceira vez que a gente está fazendo conteúdo junto aí. É muito legal você estar aqui com a gente no nosso podcast. Igual a gente estava conversando antes aqui, eu acho que vai ser muito legal porque tem várias dúvidas que eu, Gabi e Douglas, né? Que nós estamos aqui, que a gente tem às vezes sobre programa de prevenção respiratória, sobre respiradores e etc. E vai ser muito bom trazer alguém com essa expertise, uma bagagem igual a sua aqui para a gente, né? E o mais interessante é que há uma sinergia entre as nossas áreas, né? A gente fala muito de agentes químicos aqui e proteção respiratória. Porque, quer queira, quer não, no Brasil hoje tem a máxima de que vai resolver algum problema e a disposição dá um respirador, né? De agentes químicos. Infelizmente, ainda a gente vê pouco a cultura de aplicação de equipamentos de proteção coletiva e etc. Então, geralmente, se recorrem aos EPIs. E, infelizmente, ainda se recorrem eles de maneira errada, né? Quando a gente vê a entrega de respiradores em fábricas e etc. Eu sequer vejo a elaboração do programa de proteção respiratória em muitos locais, né? Então, eu acho que a gente poderia começar aqui até você explicando. Eu acho que a pergunta principal, né? É quando... O que é um programa de proteção respiratória? E quando que eu tenho que fazer um programa de proteção respiratória? Que eu acho que é bem interessante. Porque eu acho que vai cair algumas fichas aí na nossa audiência na hora que você começar a explicar isso aí para eles. É, a pessoa começa a pensar, nossa, eu preciso e eu não sabia. Eu tenho recebido muito feedback disso, né, Leandro? A pessoa fala, nossa, Diagem, eu achei que eu não precisava, eu achei que eu soubesse. E aí eu descobri o quanto eu precisava entender e aplicar o PPR, né? Então, vamos lá. O programa, quando a gente fala de respiradores, uso de respiradores, automaticamente a gente fala do PPR. Então, toda vez que eu aplico, que eu identifico que eu não consegui reduzir a exposição de outra forma e eu vou precisar recorrer ao uso de respirador, inclusive seja temporariamente, enquanto eu esteja aplicando outras medidas de proteção coletiva, enquanto isso tudo ainda não está funcionando e eu preciso recorrer temporariamente ou o uso do respirador será rotineiro, eu identifiquei que eu preciso aplicar um equipamento de proteção respiratória. Então, equipamento, seja lá qual for o modelo descartável, qual for o modelo, se é linha de armandado, motorizado, não importa. Quando eu identifico que eu preciso aplicar um equipamento de proteção respiratória, automaticamente vem o programa de proteção respiratória. Então, o programa de proteção respiratória, ele reúne uma série de atividades e procedimentos que vão garantir, que vem para garantir, auxiliar que o uso desse equipamento vai ser efetivo, que no momento que o meu usuário precisar do equipamento, realmente ele vai funcionar. Porque selecionar o equipamento por si só não garante a proteção dos nossos colaboradores. Então, a parte de seleção é uma parte muito importante, o reconhecimento do risco é essencial, e aí eu parto para a seleção, mas eu posso escolher o melhor respirador do mundo, ok? Se eu não cuidar, não tiver outros cuidados, outras atividades, eu vou ter inúmeros erros, inclusive omissões de uso, o programa ele está muito bonito no papel, mas ele não funciona. E é o que a gente encontra na prática. Você para para conversar tanto com os profissionais quanto com usuários, e eles apresentam muita resistência e muitas dificuldades. Se a gente conversar com qualquer profissional que está ali na fábrica, que está em contato com usuários de proteção respiratória, eles relatam inúmeras dificuldades. Então, o programa ele vem para gerenciar e diminuir esses problemas com o uso de respirador e tornar o equipamento totalmente dimensionado para aquele usuário, considerando a exposição dele, outros equipamentos que ele utiliza e pode influenciar na proteção do respirador, como é que é a jornada de trabalho dele, para tornar o equipamento, que ele possa usar o equipamento em todo o tempo de exposição. O programa ele vem para isso. Então, ele é um documento onde você reúne ali uma série de informações, ele é um programa, então ele é vivo, a gente vai mudar ele sempre que for necessário. Então, ele tem todas as informações de quem é o administrador do programa, quem são os responsáveis, que a gente tem mais de um responsável pelo programa, tem o médico de trabalho, tem o comprador, o mocharifado, tem o próprio administrador, tem várias pessoas que estão ali no programa, que elas ajudam o programa a se manter, as atividades acontecerem no período certo. Então, ali a gente reúne essas informações, faz toda uma avaliação do ambiente e as atividades obrigatórias que estão nele, desde treinamento, teste de federação, monitoramento do uso, monitoramento dos riscos respiratórios. Então, todas as atividades estão ali e elas têm o procedimento correto a ser seguido, tanto de período, quanto de procedimento mesmo. Então, qualquer pessoa que pegue o PPR na mão na empresa, ela vai saber como vai ser feito e todo mundo tem que seguir daquela mesma forma. Está tudo ali já descrito, a forma de higienização, a forma de descarte, exatamente tudo está no programa. Então, toda empresa que faz aplicação de respiradores precisa ter um programa. Se é um usuário, se são mil usuários, precisa do programa, tá? Quem pode elaborar o programa? A pessoa que vai elaborar o programa, ela tem que ter conhecimento em programa de proteção respiratória, de higiene ocupacional e tem que ter também a prática disso, porque só elaborar o documento não garante que você vai conseguir prever todas as situações. Então, tem que ter muito conhecimento em proteção respiratória. Não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um técnico, pode ser um engenheiro profissional, qualquer pessoa que tenha conhecimento da área, para poder aplicar todo o programa na sua totalidade, tá? E o programa tem que ser renovado, atualizado pelo menos uma vez ao ano, né? Isso ainda não foi mudado, é o que diz o PPR da Fundacentro. E existe uma obrigatoriedade de estabelecer o programa de proteção respiratória que está na instrução normativa de 94. Gente, se esse barulho de fundacentro estiver atrapalhando, a gente pode parar um pouquinho aí. Chega a me desconcentrar, Gui. Jorge, em épocas de coronavírus, feito é melhor do que perfeito. Eu costumo falar com todo mundo, o importante é a gente estar presente aqui. Eu acho que essa dica que você trouxe aí é muito importante, porque a gente, dentro das várias lives que a gente fez, era uma que o pessoal falava assim, então quer dizer que se eu tenho um trabalhador utilizando o respirador, eu já tenho que entregar a máscara? Sim, já tem, né? É porque, Leandro, a gente, eu sempre faço essa, quando a gente começa uma live e várias matérias que eu publico no meu perfil, a gente sempre fala da obrigatoriedade, mas é engraçado que parece que nunca é o bastante. Eu ainda recebo perguntas do tipo, mas eu aplico respiradores PFF1, eu preciso de PPR? Eu falo, meu Deus, sim, eu preciso. Então, assim, só para complementar, em 94, então, o Ministério do Trabalho publicou a Instrução Normativa nº 1, que aí obriga a seleção de respiradores e aplicação de procedimentos que está no Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Então, a Instrução Normativa nos leva a usar o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, publicado pela Fundacentro, para seguir todas as orientações para a gente estabelecer um Programa de Proteção Respiratória. Então, quem quer escrever um Programa de Proteção Respiratória, tem que seguir todas as recomendações do Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, tá? Então, ele é obrigatório desde 94, e o Leandro mesmo falou que tem conhecimento que muitas empresas que ele atende sequer têm o programa. Eu, na minha região aqui, eu posso falar por experiência que da carteira que eu atendia, eu atendia uma carteira de mais de 300 indústrias, 10%, vou falando um número um pouquinho maior, 10% tinha o programa e, muitas vezes, o programa engavetado, não o programa vivo, tá? Ou muitas têm, todas têm uso de respirador, praticamente, mas pouquíssimas têm o programa. E quando tem o programa, ele está, às vezes, engavetado ali, é um documento escrito, parado, que tem já sete, oito anos de... de que ele está ali parado sem se movimentar, tá? Então, ele é obrigatório? Mas eu costumo dizer que, mesmo que ele não seja obrigatório, pessoal, a partir do momento que a empresa está aplicando o respirador, ela já está fazendo a parte mais difícil, que é comprar o equipamento. Mensalmente, ela gasta com equipamento para os seus usuários, tá? Aplicar um programa de proteção respiratória, ele é obrigatório? É. Mas acontece que, com ele, mesmo que não fosse obrigatório, ele ajuda a resolver todos os problemas que eu tenho com o equipamento. Então, se a minha preocupação é realmente fazer a proteção, né, o programa, ele só vai me ajudar a corrigir esses problemas e tornar o equipamento eficiente para o usuário, tá? Esse é o benefício de aplicar um programa, não é só porque ele é obrigatório, não, mas é porque ele ajuda realmente a corrigir os problemas que a gente tem. Ótimo. Georgia, você citou aí também alguns pontos que são interessantes de serem considerados no programa de proteção, né? E você citou a questão da avaliação do ambiente, entender ali quais são os riscos envolvidos, principalmente quando a gente está falando aí de nevas, poeiras, aerodispersóides, para poder aplicar bem o programa e aí utilizar o EPI adequado. Porque, infelizmente, como o Leandro havia citado no início da nossa conversa, a gente tem esse estigma aqui no nosso mercado brasileiro de que o pessoal acha que resolve tudo entregando EPI. E aí eu queria que você pontuasse para a gente, eu acho que o Leandro pode trazer um pouco da experiência dele também, sobre o porquê que a gente precisa entender qual que é o material que está ali suspenso no ar para poder aplicar o EPI adequado de acordo com o programa de proteção respiratória. Perfeito. Quer comentar alguma coisa, Leandro? Eu acho legal, Jorge, até comentar o que o Douglas falou, porque, assim, a gente bate muito na tecla aqui, né, Douglas e Gabi, na Analytics, que as pessoas têm que entender a forma de dispersão do agente no ambiente de trabalho para selecionar bem como avaliar. Então, se o cara já não começa, faz um reconhecimento de risco mal é male, ele já não reconhece o risco, porque tem coisas ali que pode ser que sequer venha a ser risco, né, porque, às vezes, puxando a live que a gente fez no Insta na semana passada, você falou lá um exemplo de um laboratório, né, então a gente depara com essa dúvida, muitas vezes, de laboratório, então a pessoa vai fazer um procedimento de pesagem ali dentro de um laboratório e está usando um sólido, às vezes de alguma coisa até muito tóxica ali, se for inalado. Mas, em momento algum, aquilo gera exposição, porque são partículas gigantescas e tal, etc. Ou é utilizada dentro de uma capela e tudo mais. E, às vezes, a pessoa já, se ela não fizer um bom reconhecimento de riscos, entender o que está no ambiente, ela já vai fazer a análise errada. Aí, vamos supor que ela não fez isso e foi lá, fez a análise, deu um resultado muito alto ainda e vai partir para um respirador. Bom, se ele não souber a forma de dispersão e o reconhecimento de risco pouco ainda, ele já não vai selecionar qual o tipo de melhor filtro para aquele negócio que você vai falar e aí as consequências de tudo que você vai falar agora. Exatamente, Leandro. O trabalho mais rico está ali no começo das avaliações. Saber avaliar o que tem, de que forma que tem e a concentração. Então, assim, ok, eu tenho o produto X, de que forma que ele está sendo usado, de que forma que ele está sendo disperso no ambiente e de que forma que eu posso, que ele pode gerar um risco respiratório para mim, através de uma poeira, através de uma névoa, de um fumo, de um gás ou de um vapor. Essas informações, elas influenciam totalmente na seleção do equipamento, tanto no filtro que eu vou aplicar, qual que vai ser o meio filtrante para isso, e também por causa da cobertura facial. A cobertura facial, ela é escolhida de acordo com o fator de proteção atribuído de um respirador. Então, todos os respiradores, de acordo com o seu formato e seu funcionamento, eles têm um fator de proteção atribuído a eles. O que significa quantas vezes aquele equipamento consegue reduzir a concentração do meio externo para o meio interno do respirador. Então, isso tem a ver com a avaliação quantitativa, por exemplo. Se a gente erra na forma de avaliação, o método de avaliação, essa informação que vem para mim, ela já não vem correta. Então, o fator de proteção, quando eu vou calcular o meu fator de proteção mínimo requerido, que eu divido a concentração que eu encontrei no meio pelo nível de tolerância daquele produto, eu já erro aí, porque a avaliação que foi feita, ela não me traz a real exposição do colaborador. Não traz a real situação dali. Então, eu já posso estar selecionando o tipo de cobertura facial por esse erro aí. E também, se eu não souber de que forma que esse contaminante está presente no ambiente, eu também erro na seleção do meio filtrante. E eu vou falar para vocês que o erro do meio filtrante, ele ainda é bem comum. As pessoas confundem um pouco gás e vapor, confundem um pouco névoas com gás e vapor. É uma coisa assim que ainda não... Eu vi um vídeo ainda ontem no feed do Leandro, falando ainda de novo o que é um gás, um vapor, uma poeira. E tem muitas pessoas que ainda precisam entender exatamente o conceito de que forma que esse contaminante está no ambiente e há dificuldades ainda. Então, isso influencia totalmente na seleção de equipamentos, tá? Eu, as pessoas acham que porque eu trabalho com proteção respiratória, eu quero botar proteção respiratória a qualquer custo. E é o contrário. A gente só vai fazer isso se realmente existir um risco. Um exemplo disso, por exemplo, é uma atividade de pintura. Eu posso ter tinta à base de solvente, mas a tinta é ser aplicada com pincel. Logo, a minha exposição provavelmente vai ser só a vapores orgânicos. Mas se essa mesma tinta for aplicada com pistola, aí eu tenho geração de névoa. E a partir do momento que eu tenho geração de névoa, eu tenho outro meio filtrante a ser aplicado e também outra cobertura facial, porque eu não tenho mais só a minha via respiratória exposta. Eu tenho também meus olhos, a minha pele, né? Eu tenho outras partes do corpo exposta. Então, olha como a gente tem que avaliar não só o produto, mas de que forma que ele está sendo aplicado e de que forma que o meu colaborador está exposto a ele. Então, se a gente não fizer essas análises desses três pontos, a chance de a gente errar na seleção do equipamento ela é gigante. Então, por isso que é importante entender de que forma que está no ambiente esse contaminante, tá? Muito interessante que você puxou esse lado aí de entender a da tinta, porque puxando uma sardinha para as nossas operações dentro da Analytics é um processo muito similar também. Até mesmo para o caso de tintas, se você tem uma pintura pistola, você geralmente tem exposição a agentes que você não tem quando está utilizando um rolo, um pincel e pelo mesmo jeito a gente não vem de avaliação, a gente busca entender qual que é a exposição completa daquele trabalhador para poder indicar a análise. Senão, poderia sair indicando qualquer coisa do mesmo jeito que você poderia sair distribuindo EPI para todo mundo, né? Exato, exato. O respirador, eles são, existem vários, eu gosto de falar isso para as pessoas, porque que o mesmo fabricante ele tem vários modelos de respiradores, vários modelos de respiradores descartáveis e mais de um modelo de respirador com manutenção reutilizável. Porque o respirador ele tem que ser à medida do possível confortável para os usuários. Se a gente, para um respirador ganhar uma classificação, um filtro ter uma classificação, ser avaliado, ele segue algumas avaliações, ele passa por alguns testes e um dos testes é conforto respiratório, resistência respiratória. Então, a gente tenta aplicar um respirador confortável, mas é óbvio que é melhor que a pessoa não esteja exposta a um ambiente que tenha contaminantes e riscos respiratórios. Então, entre aplicar um respirador confortável e não aplicar, é óbvio que eu prefiro não aplicar, deixar essa pessoa em um ambiente onde não precisa, mas se precisar, a gente tem que selecionar um bom equipamento para dar condição de uso o máximo possível. E de hoje, quando a gente pensa, então, toda essa avaliação prévia do risco, eu já imagino que o PPRA ele vem até antes do uso do respirador. Então, aquela frase que você colocou de, por exemplo, eu só vou elaborar um PPRA quando eu tenho pelo menos uma pessoa utilizando o respirador, às vezes até antes mesmo. Então, você pode não ter nenhuma pessoa utilizando um tipo de equipamento, mas o programa ele já tem que estar ativo, já tem que fazer essas métodos para minimizar mesmo o risco, para antes mesmo de fazer uma seleção do equipamento? O que você acha nesse sentido? Você está falando do PPRA. Isso, do PPRA. Sim, sim. Na verdade, assim, eu ainda não trabalho com, eu não peguei essa parte de fazer levantamento e avaliar, de fazer a amostragem dos riscos, tá? Eu ainda não faço, eu pego, eu entrei para fazer PPR, eu já pego o documento dos clientes prontos. E aí, você começa a avaliar, eu mesma não fazendo as amostragens, eu já começo a perceber que aquilo ali não me traz a realidade da exposição. Por isso, Leandro, eu sou tua próxima aluna aí do curso, porque eu ainda não pretendo oferecer esse serviço, mas eu consigo ajudar os clientes dessa forma. Quanto mais eu entendo, mais eu consigo orientar, né? E, inclusive, conversar com a própria empresa que está fazendo, a gente, acho que um tem que ajudar o outro. Várias vezes, eu pego um PPR na mão, que tem um erro muito grande. Então, assim, a gente conversa entre profissionais, tenta ajustar, eu achei uma coisa assim, me explica por que você colocou e a gente vai ajustando. Mas, sim, o PPRA, normalmente, eu já, a minha base é no PPRA, tá? A avaliação do PPRA, LTCAT, eu pego todos os documentos da empresa, onde tem as avaliações, os reconhecimentos de risco, para fazer o meu PPR. Mas, isso ainda não é o bastante. Muitas vezes, eu tenho que fazer uma avaliação qualitativa de alguma coisa que não estava ali. Muitas vezes, eu uso o método de banda de controle, porque eu sei que aquele documento que eu estou vendo, ele não está trazendo algum produto que eu vi utilizando, que ainda não foi avaliado, que não está ali, que não apareceu ali, que eu fui, porque para fazer um PPR, eu visito todas as áreas, eu converso com todos os usuários, eu observo por muito tempo a atividade, a gente colhe muita informação. E aí, você vai vendo que aquele documento, muitas vezes, não representa tudo que a pessoa está exposta. Então, o que não tem no PPR, o que não tem no PPRA, eu coloco no PPR, coloco no plano de ação, avaliar assim que possível, tá? Já coloco no plano de ação, entro com a medida de proteção, e peço para avaliar, então, na atualização do PPR, se aquele, a gente foi, depois avaliado, quantificado, aí eu revejo se a seleção que eu fiz ela é obrigatória ou não, tá? Mas sim, todo, eu parto do PPRA, tá? Eu já parto de uma avaliação feita, e o que acontece, é que às vezes, lá no PPRA, já está selecionado equipamento que eu tenho que usar na proteção respiratória, que daí isso é um erro, tá? Você pode reconhecer lá no PPRA, que para tal atividade, para aquele grupo ali, para aquele grupo homogêneo de exposição, eu preciso de uma medida de proteção respiratória. Ok, você pode até indicar, talvez, qual que é o meio filtrante, para que ele tem, para que ele precisa essa proteção. Mas, qual que é o equipamento, eu só vou poder selecionar o equipamento depois de um PPR. e aí eu posso te dizer que quase 100% dos documentos fazem isso de forma errada. O próprio PPRA já seleciona o equipamento de proteção respiratória. Isso é muito legal você falar, Jorge, porque é um erro comum mesmo, que eu vejo assim, às vezes eu já vi alguns PPRAs, né, que está lá no cronograma de ação, na parte final, é disponibilizar, mostrar respiradores, tal, tal, tal. Caramba! CEA tal, ainda põe o CEA, o fabricante, tudo, né? Aí eu acho que aí foge um pouco, né, dentro que eu enxergo, né, e a gente está falando de PPRA, mas em breve, né, a gente gravando aqui agora em 2020, em abril, o PPRA já morreu, né, em tese assim, então a gente vai falar de PGR, então o PPR, nada mais que um grande programa de controle que estaria dentro do nosso PPRA, que agora vai estar dentro do nosso PGR, né? O PGR, eles estão educados. O PCA, o problema de conservação auditiva, e o PPR, são programas prontos já para fazer esse controle, então agora que a gente tem o PGR, né, dentro do GRO, sim, ele já está pronto, para quem já sabe fazer o programa de proteção respiratória, vai fazer isso de forma muito tranquila, para gerenciar esses riscos, esses riscos químicos, né? E isso que você falou é muito legal, porque a gente vê esses erros comuns no próprio PPRA, né? Essa indicação do respirador, etc. E, às vezes, o pior de tudo, já estava errado indicar se tivesse indicado um respirador certo, mas, às vezes, a gente vê cada absurdo. A questão, Leandro, não é a questão, não é você indicar um respirador errado, porque a gente vai avaliar uma atividade de solda, não é difícil indicar um respirador para fomos metálicos, ok? Então, você vai lá, eu posso, para não correr o risco, eu posso botar no meu PPRA que o respirador da marca X, desculpa, da marca X, ele tem uma boa vedação, então, provavelmente, ele vai ser bom para aquela empresa. só que eu não avaliei o uso daquele respirador com outros equipamentos. Em algum momento, aquele fabricante pode não produzir mais aquele equipamento, o comprador, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e coloca outro. A empresa, muitas vezes, ela quer mudar, ela está gastando com aquele equipamento que foi indicado no PPRA e ela quer trocar por um melhor ou por uma redução de custos, não sei, ela quer, ela precisa trocar e ela fica amarrada no documento, porque o documento já traz toda a definição. Então, depois que a gente faz a seleção do equipamento, tem toda a parte de avaliar se esse equipamento que eu pré-selecionei, ele vai ser compatível com o meu usuário. Então, quando a gente seleciona o equipamento, eu seleciono de acordo com o risco que eu avaliei, com a atividade, como ela acontece e como é que o meu colaborador se comporta naquela atividade. Se é uma atividade que dura muito, que dura pouco, se é uma atividade de grande esforço, de pouco esforço, de ter que falar muito, de ter que se mover muito, se ele usa muitos equipamentos. Então, eu tenho que considerar tudo isso para saber se aquele respirador que eu estou selecionando, esse usuário consegue usar em toda jornada de trabalho, porque senão, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar alguns dos equipamentos e em algum momento ele vai ficar exposto. A gente tem uma redução muito grande da eficiência de um respirador. Um respirador que podia estar reduzindo 10 vezes a concentração de contaminante, reduz uma ou duas vezes. e todo o nosso cálculo, a avaliação que a gente fez, foi lá, avaliou, quantificou para encontrar uma medida de proteção equivalente, encontramos, mas na hora de aplicar ela é tão falha que ela não me proporciona nem 50% do que eu precisaria proteger. Então, todo o trabalho que fiz de reconhecimento não me serviu, na verdade, para nada. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo total, Jorge. Isso que você está falando é fundamental. E outra coisa que você estava falando é a parte de controle de bandas. Porque eu sei, a gente passa por isso aqui, os meninos aí, a Gabi e o Douglas podem confirmar que a gente vê muito, às vezes, o pessoal fala assim, ah, aqui eu não vou conseguir fazer tal medição, etc., nesse momento. E é uma coisa que eu bato muito na tecla e já vim falando para o pessoal que o nosso papel como higienista ocupacional não é ficar fazendo medição, é fazer proteção do trabalhador. Então, eu sei que, às vezes, num primeiro momento, a gente não vai conseguir, às vezes, fazer uma medição. Mas aí, por isso que o GRO veio com matriz de risco, inventário de risco, para a gente classificar, para a gente ter as priorizações das ações. E mesmo assim, ah, cara, eu não tenho dinheiro, não dá para fazer medição, não dá para fazer um negócio agora, a parte que você diz de controle de bandas é muito interessante, que são algumas aplicações simples, eu acho que é o anexo 5 do PPR, se não me engano. Processo simples, a gente já consegue ali, às vezes, até fazer algo qualitativo, como uma medida preventiva, até a gente conseguir ter resultados e medições, para aí a gente corroborar o que a gente fez. Então, eu vejo muito isso, às vezes, as pessoas postergando, falam assim, não vou, ou bem intencionadas, quando falam, ah, tem que implementar um PPR, então não posso dar um respirador, porque eu não fiz medição ainda. Aí, tipo assim, eu vejo, o cara pira a cabeção, né, faz assim, cara, não, às vezes dá para você fazer alguma coisa qualitativa, bem legal, no início, até você já ter dados, tratar isso, e aí implementar. A avaliação quantitativa é sempre melhor que a qualitativa, mas na ausência de informações, a gente tem essa premissa já no PPR. Ah, se a gente for avaliar como as coisas realmente acontecem, muitas vezes, avaliação qualitativa é melhor que a quantitativa, porque se for feita de forma errada, é melhor que seja qualitativa. Não tinha pensado nisso, mas com certeza, é isso mesmo. Né, eu tenho acompanhado muito os teus conteúdos, como eu te falei, eu não ofereço esse serviço, mas eu tenho acompanhado muito, e aí quando eu pego o PPR, eu vejo que ele não representa a realidade, então, eu sou muito chata com coerência, sabe, Leandro? Tem que ter coerência no que a gente está fazendo, senão as coisas perdem sentido. E eu também só aprendo quando eu entendo a coerência, então, acho que por isso que eu sou chata com coerência, que eu só aprendo quando eu entendo o porquê das coisas. Se aquilo fica solto na minha cabeça, eu falo, não, não tá, não tem porquê, então vamos entender, né, o sentido disso. E sim, a avaliação qualitativa, né, o novo PPR, ele trouxe essa ferramenta, essa possibilidade de fazer seleção de equipamento por métodos, né, banda de controle, mas ela é aplicada, né, Leandro? Enquanto eu não tenho condições, enquanto a avaliação quantitativa ela ainda não é viável, mas é óbvio, né, que a avaliação quantitativa é bem feita, ela ainda é de primeira ordem, se a gente não consegue fazer, a gente submete, a gente recorre ao método de banda de controle, que ajuda demais, e muitas vezes ele até é muito mais, ele é muito mais criterioso na hora de selecionar o equipamento, tá, a gente pode errar até por mais, mas não erra por menos, banda de controle, a gente pode errar aplicando uma medida de proteção maior, mas nunca abaixo do que precisaria, ela é mais, ela é mais um pouco mais rigorosa, tá? Ela é superestimada, né, então o pessoal fala, a gente sempre superestima, né, então, assim, o ideal, igual você disse, é pra gente fazer um PPR, pra gente chegar, agora, eu sempre falo fator de proteção requerida, agora é fator de proteção minimamente requerida. Mínimo, mínimo requerida, eu também falo, esse mínimo eu acho que veio depois, porque não tinha esse mínimo, eu também, eu costumo esquecer do mínimo, porque eu acho que não tinha essa palavra mínimo antes. Não, não tinha, eu tenho quase certeza que era só fator de proteção requerido, né, então, e aí, ele fala, né, que pra gente chegar no fator de proteção mínimo requerido, o que a gente tem que fazer, né, a gente pega a concentração, ou a média, né, que a gente tem das exposições ali, e divide pelo limite de tolerância, né, que eu vou ver, assim, quantas vezes que eu preciso reduzir essa exposição, é mais ou menos isso, não é? Isso, e uma coisa bem importante pra falar sobre isso, já que a gente tá falando de fator de proteção mínimo requerido, é também o efeito aditivo, tá, quando a gente tem vários contaminantes, e as empresas se enganam muito com isso, olha, todos os contaminantes de concentração baixinha e tal, mas tem uma lista grande, só que se a gente tiver o mesmo efeito sobre o organismo, eles são somados, então isso é uma coisa muito importante, né, eu tenho ali 4, 5 contaminantes que tem o mesmo efeito sobre o mesmo órgão, é efeito aditivo, então mesmo que ele sozinho não ultrapasse o limite de tolerância, eu somo eles pra realmente ver se não tá ultrapassando ou se não passa o nível de ação, não ultrapassa o nível de ação, né, e uma coisa que a gente também tem que lembrar é que o programa de proteção respiratória, ele é pra prevenção, então eu não vou agir só quando eu tiver com os limites fora, acima do nível de ação, eu posso também agir preventivamente, eu tenho algumas posturas que eu tenho uma conduta de seleção de respirador, que às vezes foge um pouquinho do que as empresas fazem no PPRA, né, quando eu tenho manganês, por exemplo, eu ponho proteção respiratória, né, quando eu não deixo chegar, eu me baseio em algumas coisas na NR15 que eu sei que empresas de PPRA não baseiam, então eu tenho os meus critérios porque eu vou pro lado preventivo, então eu uso o PPR como prevenção, não tô só fazendo por questões de insalubridade ou não, eu tô agindo preventivamente dentro do PPR e tudo isso eu vou fundamentando dentro do documento, quem pega o meu documento pra ler vai entender o porquê de cada seleção e se alguma das condições mudarem muda também a condição de seleção também. Isso é muito legal e eu ponderando a sua questão do efeito aditivo, quem quiser aprender mais sobre isso tem que dar uma olhada lá no anexo E da CGH que fala sobre isso, né, então a gente tem que basear a proteção no efeito. Leandro, só um minutinho. Tá, enquanto isso eu vou falando aqui, não se preocupe não, Diante. Eu vou ter que sair, eu vou ter que sair só um pouquinho que eu vou ter que... Um momentinho, peraí. Deixa eu só tirar meu microfone. Então, pessoal, essa questão de anexo H, o anexo H não, eu sempre falo do H porque a gente sempre está falando de naftas aí, mas o anexo E da CGH que fala do limite das misturas, né, então quando a gente está falando de efeito aditivo é o quê? Que aquelas substâncias ali, elas agem simultaneamente dentro de um, atingindo o mesmo órgão-alvo e, consequentemente, o que vai acontecer? Vai gerar uma exposição que o efeito, né, no trabalhador, ele é maior do que as substâncias individualizadas e se não levar isso em conta, às vezes a gente pode ter uma falsa sensação de que o limite não foi superado e aí, na verdade, ele foi e aí quando eu tenho que aplicar proteção respiratória eu tenho que levar o efeito aditivo, esse efeito aditivo que é muito parecido com a dose de ruído, etc. Eu ensino isso no método H-A-Fast de agentes químicos, muita gente não sabe e isso aí eu quero até puxar uma orelhinha aqui da turma que faz as varreduras porque todo mundo aí eu vou bater um pouquinho porque faz reconhecimento de risco mal, então não vai saber os tipos de respirador melhores ali porque está dando tiro para tudo quanto lado pode ser que tenha alguma coisinha que não faça que não causa dano que causa dano que está presente no ambiente e não está na 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 varredura e aí tem também ah, eu fiz uma varredura então eu, Leandro como um higienista que tem mais experiência quer dizer se eu fiz uma varredura eu estava ali na expectativa que teria mais de um agente e aí eu puxo a orelha aí e aí gente quem fez a varredura vocês olharam os efeitos aditivos de cada uma daquelas substâncias que estavam ali para saber se foi superado ou não o limite e na hora de fornecer um respirador então tem esse outro pegadinha aí que quem fica a avaliação 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 é o coração do negócio o coração um dos primeiros materiais que eu vi ter o Leandro foi sobre FISP e eu sempre fui revoltada com FISP eu trabalhava com seleção de EPI daí você vai verificar a composição do produto eu dimensionava muito outra coisa muito legal também de aplicar a proteção de proteção da pele proteção química para pele luvas e vestimentas também é um assunto muito legal viu Leandro e tem muito erro também parte de permeação e degradação o pessoal considera só degradação esquece da permeação e aí começa uma série de erros mas enfim eu sempre postei muito FISP e elas são muito falhas e aí você deu várias dicas de quando a gente não encontra a informação que a gente precisa que a gente precisa fazer então depois que eu comecei a ver os teus conteúdos as varreduras é nicho você pega as avaliações você vê vários agentes dando não quantificado o valor zerado e o que você precisa não está ali aí você pega FISP e você fala essa substância não está aqui é complicado então a avaliação reconhecimento e avaliação ele é o coração das outras é o que vai da norte que vai orientar as próximas ações senão começou errado ali todo o resto vai ser errado e é uma dó porque você olha só a gente percebe a intenção da empresa de fazer o correto né sim e aí a gente vê empresários revoltados porque estão de acordo em fazer pagam avaliação pagam investimento estão investindo em equipamento e aí quando vê no fim das contas não é eficiente tem sempre uma falha no meio e eu entendo a revolta de muitos empresários que querem fazer as coisas certas e vê que não conseguem eu também entendo muito isso e e outra coisa que eu falo assim é que a questão da avaliação que eu tenho pegado eu comecei a refletir sobre um assunto muito importante assim em Georgia e os meninos aí podem até corroborar com a gente porque quando a gente vai falar com o pessoal que vai fazer medição geralmente tem uma objeção muito grande a Gabi e o Douglas aí vivem ela demais aí fala assim ah mas o cara lá não quer deixar eu fazer a mostragem ah não quer deixar eu fazer uma mostragem estatisticamente confiável fazer mais de uma amostra etc mas eu não vejo objeção por exemplo do do empresário se eu chegar para ele olha se um profissional igual você falou da questão do do PPRA errado fala que dá um respirador lá e aí chega lá e ele fala você tem que comprar respirador XYZ e distribuir para todo mundo geralmente eu não vejo essa objeção ocorrer então assim aí por que que vem essa máxima que eu estou falando assim que qual que é uma fugiu a palavra aqui que uma quando a pessoa tem um bloqueio na área assim mas as pessoas tem que fazer ah o empresário não preza para segurança não quer saber engenho ocupacional esse negócio aí eu falo assim mas por que que quando oferece para ele gastar não sei quanto uma pancada com respirador que vai ter que trocar ele não tem objeção então não é que o empresário não está preocupado com segurança é porque você não entendeu ainda a importância do que você tem que fazer e não sabe apresentar isso não sei se eu vou te falar que claro quando eu fui quando eu vim para o mercado para oferecer trabalho exclusivo de proteção respiratória eu já sabia que o mercado precisava eu atendia as empresas eu sabia quem tinha PPR quem não tinha sabia que era uma deficiência mas a gente tem que saber vender isso e saber vender isso eu vou colocar a minha opinião com essa experiência que eu tenho a gente tem que colocar as cartas na mesa para que a pessoa consiga entender e ela daí ela vai fazer a escolha ela pode escolher só optar por EPI ela pode mas quando você apresenta para ela coloca tudo para ela ver claramente você leva a informação já detalhada e aberta simples para entender que a avaliação mal feita vai acarretar numa série de consequências e custos para a empresa que lá na frente tudo que a gente está fazendo pode não ser efetivo e ela vai ter que pagar a insalubridade que não vai valer a pena ela começa a entender o porquê de uma boa avaliação de uma boa empresa para avaliar e aí ela começa a entender mas se você não apresenta isso de forma clara não põe as cartas na mesa e qual a consequência disso é claro que ela não tem nem obrigação de entender e vai fazer a escolha errada então tem que saber vender isso também tem que saber vender e é total e eu falo isso porque essa questão que o pessoal fala o empresário não quer saber de segurança não é porque se você chegar e falar com ele que ele tem que comprar equipamento de segurança a gente não escuta essa objeção porque eu falei isso depois que eu comecei é refletir quem são consciência quer que ter um risco de ter um empregado adoecido ou com um acidente de trabalho ninguém quer só que o que respirador EPI para o cara é algo palpável que ele consegue ver ele vai lá e olha o cara está usando olha minha fábrica aqui está todo mundo seguro olha o tanto de gente usando respirador por exemplo ele consegue ver porque ele é leigo no assunto agora se você chegar para ele assim olha para fazer isso aqui você tem que fazer uma análise disso uma análise daquilo e etc e ele não vai entender na cabeça dele não para que fazer isso é cara para caramba então as pessoas eu acho que é porque a gente acaba que não consegue passar para esses empresários o que que é isso então quando a gente for até fazer um trabalho técnico etc assim a gente tem que tentar levar isso para essas pessoas de algo talvez às vezes mais palpável para o mundo deles porque aí você consegue convencê-lo da importância às vezes de fazer uma medição que aí vai se subsidiar no seu PPR no seu programa de proteção respiratória os meninos aqui a Gabi e o Douglas podem até falar um pouquinho mais que a gente tenta isso no nosso comercial aqui na Analytics porque se a gente fosse falar tecnicamente demais das análises por trás o equipamento que está ali atrás a galera ia olhar para a gente e diz assim tá lendo pouco me importa tipo não é palpável então todo o processo comercial nosso aqui é para tentar levar para essas pessoas algo que seja do mundo delas não adianta eu ficar falando porque meu equipamento é XYZ você tem que falar da dor dela e muitas vezes ela não sabe da dor dela então quando você leva para um empresário que está tendo X problemas e você mostra qual que é o motivo e como corrigir é fato assim eu posso te falar que eu fecho 99% dos trabalhos que quando você entra em uma mesa para conversar claro que um pouco que me ajuda é que eu conheço as empresas conheço os processos dessas que eu já atendia dessas da minha região que eu já atendia e aí com um pouco de know-how a gente já vai entendendo o comportamento humano também dos usuários qual a resistência a gente junta tudo isso e transforma e traz essa informação já resumida mas a gente traz a dor para ele então ele entende o que está acontecendo e como que resolve e aí ele fala não é isso que eu preciso então é isso que a gente vai fazer então a gente tem que mostrar a dor tem que ser bom na parte comercial a gente tem que mostrar a dor senão a gente não consegue vender nosso projeto não adianta eu acho acho que a Georgia já está pronta para vender para analíticos viu Leandro é isso aí falando da tua equipe só fazendo um parênteses eu vejo que tem uma equipe vocês tem a parte comercial e técnica muito forte e eu nasci de fabricantes influenciada por fabricantes que orientam o mercado na parte técnica fabricantes que não querem só vender mas que eles também ensinam o mercado e dentro da empresa que eu trabalhava eu fazia desenvolvimento técnico só que eu deixava o campo pronto para o vendedor vender já estava tudo certo o vendedor só passava só fechava a conta eu não era vendedora mas eu fazia o desenvolvimento de produtos e quando eu deixava tudo pronto tecnicamente aprovado e dando retorno aí era só vender então por isso que essa parte de a gente não basta só ter o conhecimento técnico mas tem que aprender como mostrar isso para a empresa isso aí Jorge eu acho que a gente já está falando há quase uma hora aqui né Douglas você tem alguma coisa aqui o Douglas ia falar alguma coisa eu cortei eu só ia complementar realmente a gente inclusive na Analytics presencia muito isso a importância de integrar o conhecimento técnico ao conhecimento de venda né ao relacionamento interpessoal a realmente saber conversar entender explicar um problema eu só queria tocar numa ferida em relação ao PPR em relação a utilização aí de EPIs de proteção mesmo respiratória porque uma das definições que eu encontrei para o PPR é que ele é um conjunto de medidas tanto práticas que eu interpretei como realmente empregar um equipamento de proteção respiratória para alguém quanto medidas administrativas e quando a gente busca na NR para a utilização de um EPI é importante que a gente tenha treinamentos que o funcionário saiba conservar saiba utilizar saiba como guardar como manusear esse EPI eu só queria entender se é parte do PPR também promover palestras garantir que o funcionário saiba utilizar esse equipamento ou se realmente é só entregar o EPI como a gente vê na maioria das empresas Obrigada Douglas pela pergunta a gente não entrou tanto na estrutura do não falo comentar sobre a estrutura de um programa de proteção respiratória mas nele estão todas as atividades todas relacionadas ao programa de proteção respiratória então assim está ali o o administrador uma parte muito importante são os responsáveis que isso isso mexe demais com o PPR deixa ele realmente efetivo quando a gente coloca os responsáveis ali dentro passa por avaliação médica avaliação médica diferente daquela avaliação admissional periódica é avaliação para uso de respirador ok aí tem a parte de seleção que a gente comentou muito aqui avaliação dos riscos respiratórios do ambiente do colaborador dentro do ambiente seleção de equipamentos avaliação médica obrigatória treinamento obrigatório pelo menos uma vez ao ano se a pessoa não mudar de função não mudar de tipo de equipamento uma vez ao ano treinamento de qualidade aí tudo isso que a gente está falando tem o procedimento a ser seguido os assuntos mínimos a ser abordados todas as práticas já estão já são definidas no programa de proteção respiratória da Fundacentro teste de vedação que é uma atividade importantíssima adobas é assim é outra outra parte essencial na seleção do equipamento é o teste de vedação que é ele que vai me dizer se o fator de proteção atribuído ele vale ou não se ele vai ter aquele fator de proteção atribuído que eu selecionei então o teste de vedação é instrução de higiene manutenção guarda e conservação política da barba tá a política da barba é outra coisa que dá outro assunto que dá pano pra manga né dá assim dá rebuliço e é bem sério essa coisa da política mas a gente já minimiza muitas coisas da barba lá na avaliação médica e na contratação tá então por isso que quando a gente coloca os responsáveis reunidos eles vão entendendo qual que é o papel de cada um deles em relação inclusive da questão da política da barba monitoramento de uso é importantíssimo tá e depois monitoramento da qualidade do ar quando o ar vem de um compressor linha de ar mandado então monitoramento da qualidade do ar e também reavaliação do programa auditoria do programa e avaliação do programa anual essas são as atividades o conteúdo mínimo de um programa de proteção respiratória então treinamento tá lá com certeza é interessante a gente reforçar a importância desses outros passos né porque infelizmente o mercado é viciado em entregar IPI selecionar e entregar Exatamente selecionar e entregar mas eu acho que para a gente encerrar o assunto acho que era isso que o Leandro estava querendo né Leandro já encerrar por aqui eu acho que diante do momento que a gente está vivendo em tempos de pandemia em tempos de coronavírus uma das medidas que popularizaram aqui agora em Belo Horizonte e contagem inclusive acho que é obrigatório a utilização de máscaras Jorge você pode comentar para a gente alguma coisa em relação a isso eu não sei se exatamente engloba a sua expertise mas qual que é o comentário que você pode fazer para a gente aí em relação a esse assunto para a gente contextualizar mesmo o nosso podcast Legal Jorge antes de você começar não sei se você sabe isso que o Douglas falou é um negócio muito interessante porque no decreto teve um decreto do prefeito de BH que obrigou agora não sei se se me engano para sair na rua tem que sair de máscara obrigatório Exatamente não inclusive gente eu estava caminhando essa semana ontem antes de ontem pela primeira vez eu ia para caminhar a noite que eu estava ficando louca dentro de casa e a polícia apurou perto de mim eu estava era noite não tinha ninguém na rua eu falei meu Deus eu estou sem máscara aqui o decreto é para quem vai em lugares públicos lugares onde comerciais onde estão mais pessoas a gente precisa usar as máscaras mas assim ainda para andar só na rua eu preciso só não preciso mas o que acontece Douglas as máscaras a máscara ela é ela é utilizada a máscara tanto cirúrgica quanto as máscaras de tecido de tecido que agora também foi liberada a confecção ela é utilizada como uma barreira para proteção do meio do meio ambiente que você está do onde você está das outras pessoas e do meio da forma de você não dispersar o contaminante da forma que você dispersaria se você não estivesse com aquela barreira física ali na frente das suas vias respiratórias ou da mucosa já um respirador as pessoas confundem máscara, respirador fala tudo meio que confuso respirador é um EPI que a gente considera que ele vai dar conta de fazer a proteção individual e também do ambiente se não tiver a válvula no caso de riscos biológicos de liberação de fluidos um respirador ele também faz a proteção do ambiente e individual se ele não tiver a válvula já a máscara não a máscara ela é só mesmo para controlar a contaminação do ambiente então assim é muito válido essa orientação mas desde que a gente também siga um procedimento de não esqueça dos outros controles de higiene de não ficar tocando tem pessoas que não estão acostumadas a usar máscara e elas estão com a máscara ela põe a mão na máscara ela põe a mão na superfície ela tira às vezes um pouco para falar então ele é válido é uma barreira válida é uma medida para controlar a contaminação do ambiente mas se a pessoa estiver realmente exposta a um aerossol gerado num espirro gerado num procedimento que gera um aerossol contendo o vírus daí essa barreira não vai ser eficiente tanto pelo material filtrante dela e outra porque ela também não tem a vedação que a gente precisa que o respirador tem tá bom? Show de bola Algum comentário Leandro adicional? Não o que eu vou comentar alguém especialista em proteção circulatória dando essas dicas quem sou eu para falar alguma coisa Douglas mas eu queria só agradecer mesmo a Georgia vocês dois também Gabi e Douglas aqui a gente está fazendo um esforço muito grande para continuar a produção de conteúdos aqui não são as condições ideais a gente poderia a gente queria estar no estúdio gravando tudo legal mas a gente também ficaria limitado a nós três então é sempre legal agora a gente tem a Georgia aqui que vem ajudar a gente nesse tema que não é a nossa expertise então obrigado Georgia mais uma vez por estar aqui junto com a gente por levar tanto conhecimento para muita gente e se o pessoal precisar falar com você quais são seus contatos o que você tem preparado para o pessoal também você está produzindo muito conteúdo nessa área sim a gente já comecei eu não preparada para produzir conteúdo mas eu não contava com o coronavírus então assim o coronavírus potencializou inclusive o interesse das pessoas porque realmente pegou o povo despreparado ficou muito evidente a gente já sabe quem está na área vocês estão na área vocês percebem isso eu percebo isso mas agora ficou evidente que em relação à proteção respiratória a gente estava realmente muito despreparado as equipes tanto o SESM das clínicas e hospitais quanto da própria indústria que ficou com falta de equipamento teve que fazer substituição não sabia como fazer enfim esse assunto ficou realmente em pauta então assim as lives essas participações de uma hora é sempre muito pouco o assunto se eu for dar um curso de PPR ele vai para dois ou três dias então óbvio que uma hora a gente fica com aquela ainda faltando muito assunto mas então para isso Leandro eu tenho um canal no YouTube que eu comecei a lançar alguns vídeos então é Jorge Rafaela tem um canal também no Telegram que eu estou conseguindo botar bastante conteúdo eu seleciono um assunto e esmiuço ele bastante o máximo que eu posso dou dicas as ferramentas para que as pessoas realmente possam praticar e ajudar elas na prática não só ficar falando o que é errado mas também saber ensinar como fazer e aí tem o canal do Telegram que também é Jorge Rafaela e o meu Instagram que é Jorge Rafaela Oficial são as três plataformas que eu estou utilizando para jogar o máximo de conteúdo que eu posso é um pouco limitado a gente sabe que não dá para fazer como um curso mas de pouquinho em pouquinho a gente vai resolvendo essas dúvidas tá bom? agradeço muito o convite Gabi não sei se ficou alguma pergunta para trás Jorge se dependesse de mim eu acho que todo mundo aqui a gente faria um podcast umas quatro horas aqui porque eu acho que dúvidas sobre esse assunto sempre tem muitas né mas eu acho que assim se a gente pudesse resumir aqui esse podcast eu acho que é muito interessante o pessoal entender isso a importância de um bom reconhecimento e a avaliação dos agentes químicos para fornecimento de respiradores né para fazer um bom PPR não adianta às vezes saltar etapas né então se o cara não reconheceu o risco não sabe não avaliou bem o agente ele está dando um tiro no pé lá na frente eu estou vendo muitas lives falando de só para encerrar Leandro falando muito de profissional 4.0 né e o novo perfil e como é que o filtro que vai acontecer agora né no mercado alguns profissionais vão ficar outros não vão conseguir acompanhar mas você já vem fazendo isso há algum tempo ensinando porque seria muito fácil para o analítico só fazer as análises né vocês estão ensinando o cliente de vocês fazer a não ter gastos com isso isso é estar no cliente isso é atender o cliente eu ainda eu ainda insisto que as empresas querem fazer mas por falta de por muitos erros elas não veem benefício e acaba que elas ficam desacreditadas do efeito que o nosso trabalho podia gerar então se a gente conseguir fazer um trabalho bem feito todo mundo sai ganhando a gente consegue aplicar o empresário fica feliz o colaborador fica protegido e está tudo certo então essa é a nossa missão dar um jeito de isso acontecer a gente tem que dar um jeito de tornar isso possível de fazer isso acontecer legal a gente tem um desafio né Douglas a gente sempre tenta criar uma hashtag para todos os nossos podcasts Jorge a gente quer saber que quem assistiu até o momento ficou até o finalzinho para comentar quem está vendo no YouTube ah legal vamos pegar Jorge de Pulo qual que é a hashtag desse 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 podcast às vezes é engraçado mesmo a gente já criou hashtag Iron Maiden quando a gente estava falando de ferro né de aço então essa aí quando a gente faz aqui vou deixar para você criar hashtag não me ajudem eu sou péssima na criação nossa mas Douglas você quer falar Gabi para a gente encerrar eu vou pensando o Douglas tem cara que já tem uma hashtag para esse bate-papo fala aí Douglas me ajuda vamos ver nossa eu não tenho viu eu tinha até esquecido dessas hashtags não vou mentir voltei de férias hoje ainda estou pegando o ritmo mas então para o Douglas pegar o ritmo Gabi vocês vão encerrando então o podcast chamar o pessoal enquanto eu vou pensando como que nós vamos chamar esse podcast aqui então bacana eu acho que a Georgia já finalizou bem com chave de ouro com a última fala dela então só deixar claro o pessoal que continuar acompanhando a gente nosso podcast sai lá todos os sábados nas diversas plataformas de streaming estamos também no YouTube então se inscreva lá ative o sininho temos também as lives todas as terças-feiras temos o canal do Telegram a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas vocês podem mandar sugestões de temas para a gente continuar acompanhando todos os nossos conteúdos durante essa fase difícil que a gente está vivendo e também quando tudo isso passar a gente sabe que vai passar e aí Leandro alguma hashtag? eu vou pensar em uma hashtag longa então vai lá então quem assistiu até agora só no YouTube comenta aqui porque esse podcast vai estar disponível no Spotify Deezer Apple Podcast tudo aí mas não tem como comentar lá então quem assistiu até agora no YouTube comenta aí se tem respirador tem PPR então acho que pode ser alguma coisa aí se tem respirador tem PPR tem PPR se a galera está chegando até o final e se entendeu né que se tem respirador tem que ter PPR isso aí ótimo então gente obrigada adorei esse bate-papo Leandro mais uma vez sempre um prazer e aqui ó estou conectadíssima com vocês porque o trabalho de vocês enriquece o meu e é fundamental próxima turma eu estou com vocês tá? valeu vamos obrigado vamos lá valeu Douglas valeu Gabi gente até o próximo podcast valeu um abraço querido tchau tchau até o próximo tchau tchau